Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Nesse vídeo aqui eu vou dar minha opinião a respeito sobre o que a Konami tem feito pelo jogo Gente, olha, vou deixar claro Nesse meu vídeo aqui, talvez tenha nomes Nesse meu vídeo aqui, algumas pessoas podem dizer que novamente estou chorando Então se você não curte, se você não quer ver nome Se você não quer ver choro, cai fora do vídeo logo no início, beleza? Porque vai ser um vídeo onde eu vou estar falando algumas verdades Novamente Eu fiz o último vídeo agora a respeito da box Não esperava a proporção que o vídeo ia tomar, beleza? Eu simplesmente fui abrir o vídeo, né? Fui lá e não gostei da caixa e acabei falando tudo o que eu tenho pra falar Eu sou daquelas pessoas, eu já falei a você Eu não escondo nada, velho Se tem alguma coisa na minha cabeça, eu vou falar e foda-se, desculpa, né? Se tem algo na minha cabeça, se eu não gostar de algo, eu vou falar Aí algumas pessoas vão interpretar achando que tudo que eu falo de negativo é porque eu estou chorando Caralho, eu posto um vídeo todos os dias, beleza? Às vezes eu posto dois vídeos por dia E às vezes eu posto três vídeos por dia Fora que eu faço live todos os dias Às vezes eu faço uma live à tarde e uma live à noite, cara Então não tem como dizer, ah, você está tudo chorando Porra, como é que eu estou sempre chorando, caralho? Se eu posto vídeo todos os dias, meus vídeos estão aí Agora, realmente, quando tem algo que eu não gosto Eu vou falar, aí a pessoa pega aquele vídeo que achou que eu falei algo que eu não gosto E estou chorando todos os vídeos Porra, como esse agora Porra, vai ficar em junção ao último vídeo Mas por quê? Porque eu tive realmente aí A gente teve aí em apenas cinco horas Mais de dois mil likes E também em apenas cinco horas sem dislike Eu não tenho tantos haters assim Então eu vi realmente que algumas pessoas não concordam comigo Eu separei aqui uma pergunta de um inscrito Que, por sinal, foi muito bem elaborada, né? Ele falou super bem Ele deu a opinião dele Eu não estou hateando para cima dele Não acho de forma alguma que ele é hater, né? É o nosso amigo aqui, Matheus Lima Eu peguei a pergunta dele, né? Eu peguei a pergunta ou resposta, não sei Eu peguei o que ele falou aqui E vou comentar aqui nesse vídeo a respeito O que é que eu acho dessa box A respeito em cima da pergunta Ou da resposta dele Que ele botou aí no nosso último vídeo Se você não viu o meu último vídeo Abrindo a porcaria dessa última caixa Que a Konami saiu Dá uma olhadinha no último vídeo lá Que você aí depois assiste esse vídeo Para esse vídeo agora Assista o último para você assistir aqui Porque senão você não vai entender porra nenhuma Beleza? E desculpa com a zoada do carro Que os carros ficam passando virado no modo quento E desde já, se você apoia o canal Deixa aquele like, cara É muito importante deixar o like E estar compartilhando aí nossos vídeos Beleza? Realmente eu estou bastante indignado Estou muito pistola Eu quero que a Konami tome no cu Desculpa aí, essa é a realidade Eu estou muito chateado Cara, como eu já amei a Konami Como eu amo a Konami Eu posso odiar Vocês têm que entender Primeiramente uma coisa Quando você tem um relacionamento Com sua mulher Ou com sua mãe Ou com seus irmãos Cara, você não é só amor Beleza? A gente não vive só de amor Se você está com sua mulher, parceiro Que sempre foi flores Você nunca discutiu Você nunca achou nada de errado Que ela fez com você Vocês nunca brigaram Cara, alguma coisa de estranho tem Ela não deve te amar Desculpa, velho Porque quem ama, cara Também odeia A gente não está aqui Para agradar todo mundo A gente vai achar algum defeito A gente vai não concordar Sempre com tudo Então é normal Quem ama também odeia, cara Vai por mim Você já deve ter brigado Com sua mãe Você já deve ter brigado Com sua esposa É normal Não quer dizer Porque você teve uma briga Que você não gostou de algo Que você não vai mais amar ela, cara Que você vai se separar Ou que você vai desejar Que sua mãe morra Desculpa, cara Mas não é assim Quem ama também odeia Você tem os seus lados positivos E os seus lados negativos Isso para vice-versas É uma mão de via dupla Então a Konami Ela vai de vez em quando errar Cabe a gente aceitar ou não, porra É normal isso Eu estou aqui Para falar Sempre quando eu amo E sempre quando eu odeio Foda-se se você não gostou Porque eu não odiei, cara Você não tem a mesma obrigação De fazer o que eu não gosto Cada um tem sua opinião Tem gente que amou esse pacote Eu respeito Eu respeito muito, né Se você amou, beleza Só que eu não amei Eu achei isso aí Um tiro no pé Eu achei uma falta de respeito Mas aí é minha opinião A gente não precisa se odiar Você não precisa Pegar e ficar Ah, eu odeio essa verança A partir de agora Não, cara Você só discorda da minha ideia Beleza? É normal Como eu discordei da sua Então a gente ainda se ama Entendeu? Então vamos lá Vamos aqui Vou aqui ler aqui A pergunta aqui Do nosso amigo aqui Mateus Lima Mendonça Que ao final, hein Quero mandar um salve E um beijão para você Mateus, não estou lendo Sua pergunta aqui Como sinal de reita Vou responder do meu coração Da minha maneira Desculpa se acabar te alfinendo Porque eu vou responder O que vier na cabeça Beleza? Primeiro eu vou ler tudo Porque a pergunta Ou a resposta Está bem show de bola Eu gostei muito Cara, você falou muitas verdades aí Valeu? Vamos lá Severa Está difícil acompanhar esse canal Todo vídeo nesse estilo Que eu vejo Só tem reclamação Do que a Konami faz Se não gostou da box Não compra É simples Ela vai ficar para sempre E as cartas novas Vão aparecer em outros lugares Além da Konami Deixar claro Que a caixa serve Para quem está começando agora Não vai ferrar Com quem está começando agora Pois todas as cartas São necessárias Para uma porrada de deck Tanto de farm Como normais Se você é pay to win E não compra Não se você é pay to win Não compra Se quiser as cartas novas Espera ela sair em outros lugares Muita gente vai se beneficiar Com esse pacote Por poder mirar Em um monte de cartas necessárias Em deck boas de farm Ou de cartas Como já havia dito Você é youtuber Então fica na necessidade De ter todas as cartas Para lançar gameplay De deck novos A Konami Não tem que lançar Coisas que são favoráveis A youtubers Todos os jogadores Que acompanham o canal Acabam comprando Essa indignação E abandonam o jogo Sendo que seu objetivo É totalmente diferente De quem joga casualmente Até mesmo Quem é pay to win Se você ganha Através da exposição Do conteúdo do LoLink Seria muito mais saudável Continuar seu trabalho Sem afastar os jogadores Que acompanham o canal do game Ao invés de só reclamar Ou ficar boicotando Chamando os A indignação Seria mais aconselhável Instruir os inscritos A comprar Ou não De acordo com o perfil E necessidade A caixa está aí Mas não somos Obrigado a comprá-la Eu espero que Eu espero não precisar Abandonar de vez O canal Que eu gosto muito Mas está difícil Um abraço Então nossa cara Ele deu um show Nas palavras Beleza? Vamos lá Ele deu um show Cabe a mim concordar Com tudo ou não Cara Realmente Eu absorvi muita coisa Né? São palavras como essas aí Que fazem a gente Absorver muita coisa Não só ele Tem muitas pessoas aí Que falaram coisas parecidas Né? Que concordaram com mim E também não concordaram Ele foi um resumo aí De realmente De coisas desagradáveis Coisas desagradáveis Né? Que eu tive que escutar Ao meus ouvidos No cal Porque eu não estava aceitando As caixas Mas vamos lá Vamos começar aqui devagar Agora respondendo aí Tudo que ele falou Severa Está difícil acompanhar esse canal Tudo bem cara Desculpa como eu falei A proposta do meu canal aqui É sempre falar o que eu penso Falar o que eu acho E nunca mentir Se eu estiver indignado Se eu não concordar com algo Eu vou estar sempre falando Como eu falei A vida é uma vida de mão dupla Você as vezes vai me detestar E as vezes vai me amar Eu posto vídeo todos os dias Eu faço live todos os dias Então desculpa Né? Todos os dias Que eu estou de mau humor Né? Todos os dias Que eu estou desagradando Ou indignado com a Konami Pelo contrário Eu sempre estou falando Joinha da Konami Pelas coisas que ela faz Pelos eventos que ela faz Só que eu também Sempre cobro Então isso é normal Mas eu não estou sempre indignado Vamos lá Todo vídeo nesse estilo Que eu vejo Só tem reclamação Que a Konami faz Se não gostou da box Não compras É simples Mas não funciona assim Se não gostou da box Não compra Cara Eu acho que você Realmente está falando Às vezes por si só Né? Por que eu falo isso? Acredite em mim Acredite em mim Quando eu estou falando a você Tem pessoas Que quando vem uma box Cara Ela é compulsiva Né? Ela está ali Ela quer fechar a box E essa box Só deixa você fechar Se você gastar dinheiro Então a Konami lucra muito Em cima disso É normal isso Ela já fez isso Com base em estratégia Mas vamos lá Vamos ler O resto aqui Que eu vou falar mais um pouco A respeito disso Porque tem coisas aqui Que você falou Que realmente é um ponto chave Não compra é simples Ela não vai ficar para sempre E as cartas novas Vão aparecer em outros lugares Além da Konami Deixar claro Que a caixa serve Para quem está começando agora Não vai ferrar Com quem está começando agora Por todas as cartas São necessárias Para a porrada de deck Tanto de FAB Como normal Se você é P2W Não compra Vamos lá Cara Isso é jogada da Konami Cabe a gente aceitar ou não Eu não aceito Beleza Eu não aceito Tenho que engolir Sim Tenho que engolir o Choro Tenho que engolir Mas é jogada parceiro Tudo bem que as cartas Elas podem sair Né Em um futuro pacote Ela pode também sair De decks estruturais Eu não concordei Com a Konami Quando saiu Aqueles decks estruturais Eu fui reclamar E aí surgiu Esse reboliço Falando Você é chorão Você é filhinho da mamãe Você tem que aceitar A Konami Sempre foi assim Com o TCG Porque não vai ser assim Com o Duel Links Caralho Duel Links é Duel Links TCG é TCG A Konami Ela fez Ela trouxe o Duel Links Com o propósito Né De trazer sempre Nos pacotes lá A oportunidade De todo mundo Conseguir Aquelas cartas Apenas com gema Né E a gema Você consegue De graça Então foi essa proposta Que a Konami trouxe Então quando ela trouxe O deck estrutural Ela mudou essa proposta Né O jogo Ela já mudou O jogo já mudou Então como ele abriu Né Aquela Aquela aspas Né Com o deck estrutural Ela agora Se sente à vontade Para lançar uma box Dessa Ela está totalmente à vontade É um deck estrutural Mais maior Mais caro Mais burguês Mas não deixa de ser Um deck estrutural Você falou aí Que vai vir em novas E futuras caixas Beleza Olha a jogada No meu ver Da Konami Tudo bem que ela lance Em futuras caixas Só que Ela pode lançar Essas cartas Index estruturais Ah Fabio Mas talvez não Beleza Talvez não Talvez ela lance Em próximas caixas Lá em caixa normal Vamos lá Vamos dizer Que ela lance Depois da copa Que analisou as cartas Que analisou as cartas Viu que tinha cartas Excelentes Porque ela não botou Essas cartas excelentes No último pacote No penúltimo pacote Cara Essa última box Com as poucas cartas Que ela lançaram Boa São melhores De que muitas cartas Antiga De muitas box Antiga Parceiro De muitas box Recém lançada Tem muita carta Boa Tem carta de suporte Excelente Tem carta do mundo negro Que vai fazer a diferença No deck do mundo negro Quem tiver Três cartas Daquele mundo negro Vai ter talvez Um deck muito forte Talvez entre No meta Disparado Quem vai jogar Competitivamente Na copa KC Quem gosta Do jogo Competitivamente Quem joga campeonato Vai ter que cair Na vara da Konami Ah Fabio Mas não precisa Espera aí Sair a box Cara Deus sabe Quando a Konami Vai sair A próxima box Deus sabe Quando é que vai sair E se vai sair Beleza Vai sair Tudo bem Quando é que vai sair Depois da copa KC Quanto o deck Já for nerfado Porra Eu não concordo Com isso Cara Isso aí é eu falando Beleza Eu não concordo Eu não aceito Por mais que ela lance Depois Isso pode levar tempo Né Cara Eu ficaria muito mais tranquilo Se realmente Essa box Fosse dessa maneira Que ela fez E não tivesse cartas novas Beleza Joinha Konami Você fez algo realmente Pra ajudar Porque o P2Win Compre a bosta Se quiser Afinal de contas Todas as cartas Tem pacote antigo E não tá favorecendo Não tá mudando nada Se o cara não quer Gastar dinheiro Compra num pacote antigo Belezinha Mas não Meu lindo Presta atenção No que ela fez Presta atenção Ela inubridiou Né Ela pegou Alguns caras Né Que tinham uma mente Como a sua Que não é errado É seu ponto de vista Né E fez pensar Dessa maneira Por quê? Porque se ela lançou O pacote Coisas novas Nesse pacote É porque ela quer Realmente o P2Win Quer realmente Aqueles compulsivos Quer realmente Aquelas pessoas Que jogam No competitivo Se foda E gaste seu dinheiro E cara Ela tem outras maneiras De explorar o jogo Ela pode botar Várias coisas Ela pode botar Mini campeonato Dentro do jogo Onde a gente pode Gastar gema Pagar Ou pagar em dinheiro Pra gente abrir os campeonatos Ela pode fazer Uma seleção de VIP Ela pode pedir ajuda Ela pode fazer Várias coisas Mas não Mexer com os pacotes Dessa maneira É errado Meu lindo Desculpa Mas esse é meu ponto de vista É errado isso Se ela não quisesse Que eu achasse Que tá errado Ou que você achasse Que tá errado Cara Ela não botasse coisa nova Tem coisa nova Muito boa Ah Fábio Mas vai passar Tudo bem Vai passar Mas quem joga No competitivo Quem é um compulsivo Sabe que não passa Sabe que quer agora Que quer o que lançou Parceiro Eu não tô falando isso Como você falou Você é youtuber Parceiro Você tem que ter tudo Cara Se eu tivesse Quisesse Quisesse ter tudo Beleza Primeiramente Eu não desfazia Da minha conta Pra trazer uma conta nova Beleza Não fazia isso Por que eu fiz isso Porque eu já tinha tudo E como eu já tinha tudo Tava realmente chato Monótono no jogo Beleza Não gostei Do jogo Ter tudo Então eu preferi Voltar do zero E mostrar que a pessoa Começando do zero Tem a mesma capacidade De aquelas pessoas Que já é antiga E a prova disso Que eu tenho 55 dias de jogo E peguei Três reis do jogo Já Isso mesmo Eu já tenho Três cog Com 55 dias Do jogo Todo mundo pode fazer isso Sim Todo mundo pode fazer isso Essas cartas Que tem nesse pacote São cartas Que se você não pegar Você vai morrer Se você não pegar Você vai deixar de pegar Rei dos jogos Não cara Nada a ver Não tem nada a ver Se você joga casualmente Tudo bem cara Esse pacote Não vai abalar O problema É a maneira Que a Konami Tá trazendo os pacotes Esse é o problema Cara Me desculpa Não quer dizer Que se você é uma pessoa casual Se você não é uma pessoa competitiva Que isso vai te abalar Não de forma alguma Cara Realmente Você vai usar isso a seu vavor Você vai gastar ali Suas 3 mil gemas Vai pegar algumas coisas Que vão servir pra você Porque a box Realmente é uma box Seletiva É uma box Onde tem muita coisa boa E vai te ajudar bastante Mas você tem que enxergar Como um todo Você tem que enxergar Que esse tipo de box É uma coisa Que é fatal É uma coisa Que sempre vai espalhar Tipo um câncer A Konami ganhando muito dinheiro Com essa box Ela vai sempre lançar coisas assim E isso vai ferrando Cada vez mais o jogo Vai afastando Cada vez mais o jogo E quem não tá afastando Não sou eu Quem tá afastando É a Komune Não sou eu Que estou afastando Eu simplesmente Estou me indignando Eu tô pistolando com algo Quando eu vejo Que não é correto Realmente Eu fiquei agradado Pelas suas palavras E de várias pessoas Realmente entrou aqui Nos meus ouvidos Realmente Me fez parar pra pensar Mas desculpa Realmente eu não vou mudar Você falou Ah Fábio Aqui é uma coisa Que você falou Todos os jogadores Que acompanham o canal Acabam comprando Essa indignação E abandonam o jogo Sendo que seu objetivo É totalmente diferente De quem joga casualmente Até mesmo P2Win Você ganha através De exposição Do canal Realmente Eu vou pedir desculpa A você Eu não tô aqui Pra passar a mão na cabeça Da Konami E poder ganhar visualização Com isso É se eu quisesse Só visualização Como eu falei No último vídeo Eu tava postando Clash Royale Eu tava postando Minecraft Beleza Porque infinitamente Tem mais inscritos Mais seguidores Que Yu-Gi-Oh! Do All Links Yu-Gi-Oh! Do All Links O público é resumido Eu jogo Yu-Gi-Oh! Do All Links Porque eu gosto Do Yu-Gi-Oh! Do All Links A proposta Que a Konami Trouxe Do Yu-Gi-Oh! Do All Links É Não é essa proposta Não é esses pacotes Não é esses pacotes Estruturais Eu pilhei Eu virei na porra Quando lançou Decks estruturais Eu tô pilhado Eu tô virado na porra Com essa Selection Box Me desculpa Minha indignação Essa Selection Box Seria totalmente diferente Mais uma vez eu falo De um deck estrutural Se não tivesse cartas novas Se a Konami Não tivesse feito Essa sacada dela Porque isso na minha opinião É uma falta de respeito Com nós Então eu não vou aceitar Me desculpa meu lindo Realmente aí ó Desculpa Se você tá chateado Pelo canal aí Tá chateado comigo Como eu falei A vida é uma vida De mão dupla Você nunca vai concordar 100% com minhas palavras Você não precisa concordar E ainda assim A gente pode se amar A gente não tá aqui Pra agradar todo mundo Parceiro Nem você vai me agradar Sempre Nem eu vou conseguir Te agradar sempre Quando eu falo isso Eu tô falando pra todos vocês Gente Então a vida é uma vida De mão dupla Beleza Então vai por mim Você nunca vai ficar 100% satisfeito Com nada Mas não quer dizer Que uma coisa Que não te deixou satisfeito Você vai ter que engolir o choro Você não vai ter que não falar Fale sim Berre Grite Diga Não gosto Não gosto É como nossa política Às vezes nossa política Tá aí deixada de lado Porque o brasileiro Ele é muito Quieto no canto dele Ele não tá gostando de algo E fala deixa ver o tu mudar Ou que se foda Não é assim cara Muitas vezes a gente tem que ir pra rua Muitas vezes a gente tem que vestir a camisa Muitas vezes a gente tem que falar O que não tá nos satisfazendo Se a gente abaixar a cabeça E só aceitar Achando porque favoreceu Em parte A gente tá errado Abre mais os olhos Cara Abre mais os olhos Veja por um todo Beleza Esse pacote Ele tá aí pra foder Muita gente Lógico que no futuro Esse pacote Vai ser show de bola Esse pacote Sabe quando é que vai ser bom? Quando chegar Uma box Que tem as restas das cartas Que lançou nesse pacote Aí o novato Vai abrir realmente Vai gastar as 3 mil gemas Nesse pacote Vai dizer Pô Pacote bom Aí o novato Que quer gastar um dinheiro Vai gastar nesse pacote Vai dizer Pô Pacote bom É isso que vai acontecer Beleza Então essa fica a minha indignação Desculpa novamente Se algumas pessoas Interpretam esse vídeo Como vídeo de choro Eu não tô aqui Pra ficar chorando Beleza Desculpa se eu passei Alguma coisa aí Eu realmente acordei E vi memundo de mensagem Memundo de coisa E separei a mensagem Do nosso amigo Matheus Lima Mais uma vez Matheus Eu não acho você um hater Quero mandar um salve pra você Você realmente Peguei sua pergunta aí Ou sua resposta Em junção A todas as respostas Todas as perguntas De outras pessoas aí Que eu vi E quem não viu Meu último vídeo Vai lá no meu último vídeo Dá uma olhadinha É muito importante Mais uma vez Eu quero deixar vocês aí Um lindo dia aí Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu E fui